Estou na fila, tentando ficar com ela e eu sou muito simples demais Mas eu vim comer ela, te digo que paro no final A dor não tem que acontecer, eu te amo, mas você só me desperta E te desejar, 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 te desejar Mas eu vim comer ela, te desejar, me dar um Amor, amigo, carinho, forte, não, meu, cara, eu vou dar sem lutar com você Vai ser como meu mundo, querido, olha só, como é que é que é que é que é a aventura? Hoje eu vou sair, me encontrar com ela No outro dia eu vou voltar, se brilhar, te chamar a atenção Não te passa, não sabe em você Não tem a solução Não consigo a peça Se sigo, me par Alila Não tem muita escala, fira Tentando ficar com ela E eu sou simples demais Mas eu tenho um real Te digo, eu percoço no final E por favor, me perdoe, me perdoe, eu te amo, mas você só me despreza. E por favor, me perdoe, eu te amo, e por favor, me perdoe, eu te amo, mas você só me despreza. E por favor, me perdoe, eu te amo, mas você só me despreza.